Eu acho que a maior lição que meu pai me ensinou foi esperar o tempo certo de Deus. Tudo ocorre no tempo dele. Acho que é isso. Concordo. Concordo porque já falei isso pra ele mesmo. Agora um segmento da minha profissão. Tinha, lógico, filho, né? Família. Todos os atributos que uma família dá de base espiritual e estrutural. De energia de volta, de voltar e receber uma energia pra eu voltar pra estrada. Não só ele, como a Mariana e a Maria Eduarda. Um da minha família, né? Todo esse lar, não é nenhuma casa, é um lar, né? E também faz parte a Gleide, o Luz, que moram comigo, que são meus sogros, né? Acho que o que mais me faz feliz é estar com meu pai, jogar um tênis, ganhar dele. Ele não ganha... Não tô correndo mais, né? Apesar que ele não ganha mais de mim, mas... Opa, a última eu ganhei. Ele ganhou a última e depois nunca mais jogou pra não perder de novo. Eu tô contundido. Não é muito de perguntar, não. Eu sou mais de falar mesmo e... Ali na hora do almoço, sempre a gente conversa, né? A Mariana sempre fez questão que a gente almoçasse junto ali e não tivesse a televisão naquele ambiente. E sempre quando, às vezes, os meninos mexem no celular, a mulher fala assim, para de mexer no celular. E é um horário muito importante que a gente conversa, né? Se reúne, bate papos, tira dúvidas, né? E agora, eu não esperava, eu não esperava... É lógico que perguntaram, mas eu sempre falei de tudo, né? De espiritualidade, de vida, de profissão, do que aconteceu nos shows, né? Do que eu fiz de errado, do que eu fiz de certo. De certo não aparece. Só o de errado, né? Eu fico explicando que eu não estava errado, que eu falei sem querer. Meu pai, minha vida, profissionalismo, amor e... Tudo nele. O que eu mais adivino do meu pai é a barriga dele. Um homem sem barriga é um homem sem história, né? A minha história vai ser sem barriga. Você vai ver. Desde criancinha mesmo, bem de neném mesmo. Pra criança, assim, quando ele começou a falar, ouvia, ou... Quando balbuciava alguma coisa, ou cantarolava. Ele sempre estava dentro da nota, mesmo não conseguindo chegar no tom. Porque era grave, né? Toda criança tem uma voz aguda. Mas ele fazia ou terça, ou segunda, ou oitava acima. Mas ele nunca saiu do tom. Falei... Vai dar trabalho. Ele tem noção de música. Cara, eu não sou muito de falar de sonho, né? Assim, mais com o meu pai só, né? Mas assim... Um sonho musical, né? Não, sim. Mas eu falo sonho musical. Pessoal, quando você fala de sonho, né? Ninguém quer que você realiza nada. Mas, tipo assim, quando tá só eu e o meu pai, eu falo sobre projetos e ideias, mas... De falar inglês, sabe? De poder levar a música pra fora do país. Eu acho que é um grande sonho. É que o Enzo teve a oportunidade de fazer sucesso com 10 anos, né? Eu fui gravar uma música com ele pra experimentar. Fui na internet e a música explodiu. Que é meio caminho andado. Aí depois veio o tijolinho pro tijolinho. Depois o perfeitinho. Isso aí já tem um bi de streams, né? Então foi uma coisa que me pegou realmente de surpresa. Eu não sei bem... Aquilo viralizou de uma forma... Porque eu já tinha uma história com o Leonardo, né? Aí eu chamei... Quando eu chamei o Zé Felipe, que o Zé Felipe parece que tava até desistindo, né? Queria mudar. Eu vi a entrevista dele falando que ele ia pra mudar pros Estados Unidos, né? É, ele pros Estados Unidos. Aí eu chamei ele pra cantar o tijolinho pro tijolinho. Com o Enzo. Aí foi até o Leonardo, foi a Apoliana. A gente gravou no Rancho. Eles foram... A gente fez um churrasco, tomou uma. A gente gravou aquele dia. Parece que era um dia de comemoração, sabe? Mas eu... A gente não esperava que fosse fazer tanto sucesso a música. E a música realmente foi um grande hit. O Brasil inteiro canta. O Brasil inteiro conhece o Enzo. Onde eu chego, o pessoal fala... Eu adoro seu filho. Adoro o Enzo. Adoro o Enzo, tal. Isso é muito legal. Esse feedback. É, quando ele começou, eu já falei... Olha, você sabe como é, né? Bicho é difícil pra caramba. É estrada, é hotel, é avião, é van, é ônibus, é camarim, é a falta de privacidade. Tem um bônus, né? Que é fazer o que ama. Porque nem toda hora você tá com vontade de cantar. E cantar é uma coisa que você tem que tirar do seu íntimo. Entendeu? Só que a música é mágica, né? Quando você começa a cantar, você vai envolvendo aquela troca, aquela energia do público com você ali. Da quinta música pra frente, você já tá cantando por amor mesmo. Esse é o grande diferencial do artista, assim, pra uma profissão normal. Sim, qualquer outra profissão. Que não seja um dom musical, um dom... Qualquer outro dom, né? De arte. Isso aí é muito gratificante, né? Pra quem faz. Mas é cansativo também. Tem o ônibus e bônus. Toda a profissão. Mas ele gosta. Ele quis fazer... Aí eu apoio, né? Tento direcionar. Sem ilusão. Porque ao mesmo tempo que pode... Porque principalmente criança... Agora pro Enzo é outra voz. Mudança de voz. É diferente de mulher, né? Da Sandy, por exemplo. A Sandy não mudou de voz. Ela... Né? Não passou essa fase que todo homem passa e quer o... Né? E foi exatamente na pandemia. Foram dois anos de pandemia. E foi onde a voz dele começou realmente a mudar. A gente ainda fez algumas gravações, assim... Junto com o Fono. Médico. Torrino. Cuidando. Então eu tenho... Ele tem todo um aparato que eu não tive, né? Eu tive que ralar realmente no bar. Fui fazer Fono. Muitos anos depois... Tinha nem ideia do que era. Eu aprendi ralando mesmo, sabe? E pra ele, merecidamente... Eu acho que Deus não dá nada que a pessoa não mereça, né? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus é isso, né? A gente tem que aceitar os propósitos dele, né? E o Ezo, eu acho que nasceu merecedor disso. Então, por isso que eu faço. Faço com amor. É claro que é difícil, né? Mas eu quero viver pro resto da minha vida. Independente de tudo. É. O Ezo, ele... Ele não é muito enxergado em estudar, né? Eu nunca fui também. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, né? Então, a mãe dele cobra muito dele isso. Exige que ele estude. Cobra muito. Faz muitas aulas particulares. Porque... Ele tá na escola. Eu falei, bicho, já que você tá na escola, presta atenção, professor. Fica olhando pra ele assim, pensando na... Na morte da bezerra, não. Porque não vai adiantar. Você vai perder seu tempo, entendeu? Acordar cedo. Vai lá e depois você tem que fazer tudo de novo na aula particular. Então... E... Entre estudar, né? E cantar, ele prefere muito mais cantar, lógico. É, mas assim... Você faz uma coisa que você gosta... De qualquer jeito. Se eu fosse escolher, ou... Assim, independente. Eu... Eu quero isso pro resto da minha vida. Independente. De tudo. É que eu sou fácil chorar também. Se tirar uma nota de cem reais, virou uma choradeira. Não, é brincadeira minha, assim. O Enzo até sabia pra que eu ia chorar. Só que eu não esperava que eu fosse chorar tão rápido, né? Mas assim, aquela música é uma música emocionante. Pai, porque é um filho pedindo o apoio de um pai. Eu acho muito interessante. É uma pessoa que tem uma família. Tem muita gente que não tem, né? E a gente... Eu valorizo muito isso. Então, essa música fala exatamente disso. Dessa base, dessa estrutura. Do filho que só tá sofrendo por amor. Que tá sujeito a acontecer com todo mundo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser... Do jeito que for, que a pessoa se apaixona. E você tem o apoio de perguntar. E o pai responder, é porque não era pra ser? É muito legal. Aí não tem jeito de não chorar, né? Com certeza. Infelizmente, cinco dias depois desse acontecimento aí. Depois que a gente gravou essa música, cinco dias depois eu liguei pro meu pai. Ele não vai lembrar que eu acho. Ele não lembra muito esses momentos, mas... Não lembra? Você lembra? Pois é, a gente já tinha falado sobre isso, né? É, não. Aliás, cantado, né? Cantado e falado. Várias vezes. Eu fico, assim, falando com ele, né? Porque o Enzo ainda não namorou, né? Tem 16 anos. Não namorou sério, né? Não. Beijo na boca. Uma namoradinha séria, assim. Ele ainda não teve. Eu falei, bicho... Eu falo, assim, como um amigo mesmo, assim. Eu falo pra qualquer pessoa. E como filho, principalmente. Você tem que tomar cuidado com a pessoa. Que você vai arrumar pra você. Isso aí, o amor não escolhe. É meio estranho, né? A gente dá conselho, mas... Se ele tiver que passar por alguma situação, vai passar. Mas, assim, eu falo assim, ó, bicho, uma mulher, ela pode... Uma parceira, um parceiro, pode te levantar ou te derrumbar, né? Mas como é que fala e fala assim, ó, bicho, cuidado. Não tem jeito. O amor é uma pegadinha, né? Pode ser que seja legal e pode ser que não seja, né? Eu só falo assim, bicho, esperto. Mas não tem muita fórmula. Filho Pródigo. Filho Pródigo é uma música que a gente gravou no projeto Bruno em Família, que é um projeto que eu faço de músicas antigas, músicas bem antigas, que hoje ninguém grava mais. Que foi onde eu cresci ouvindo, né? Que é o Chão Carrilho e Pardinho, essas duplas antigas. Aí teve uma música que eu resolvi colocar dentro desse repertório, do Bruno em Família, que se chama Filho Pródigo, que eu regravei com o Bruno Marrone. Aí eu fiz o Enzo cantar. Eu comecei cantando e o Enzo, depois fez a primeira e eu fiz a segunda pra ele. Ficou linda a música.